E os municípios da região sul de Cabo Verde reuniram-se na primeira sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal Fogo Brava, uma reunião que ficou marcada por desentendimentos entre a Assembleia Geral e o Conselho Diretivo com a relação ao próximo presidente deste órgão. Primeira reunião ordinária da Assembleia Geral Intermunicipal Fogo Brava realizou-se em Santa Catarina, mas o encontro ficou marcado por um impasse. A mesa da Assembleia foi reconduzida, já quanto ao Conselho Diretivo houve divergências. A mesa diz que o novo presidente deve ser conhecido durante a reunião e tal não aconteceu, por isso foi decidido pelo adiamento da Assembleia Geral. Por outro lado, em tempos anteriores, por consenso, ficou decidido que havia uma rotatividade de presidências. Na época todos votaram a favor, inclusive pessoas do PICV e do MPD. No entanto, esta deliberação que consta data de junho de 2019, hoje não foi tida em conta. Portanto, mais um constrangimento, digamos assim, alguma falta de respeito, respeitante aquilo que seria, digamos assim, o bom andamento desta importante instituição que é, portanto, a Associação. Por outro lado, Nuias Silva, atual presidente do Conselho Diretivo, diz que o órgão foi sim instalado e a escolha do novo presidente é feita numa reunião apenas entre os autarcas. Mas em qualquer um desses estatutos é claro lá de que o presidente do Conselho Diretivo é eleito entre os presidentes de câmaras. O presidente resolveu, da forma, no meu ponto de vista, anti-statutário, adiar a sessão. Quando, na verdade, a sessão devia ser concluída porque todos os pontos já estavam debatidos e faltava apenas o ponto de informações do Conselho Diretivo. Silva diz que se criou um impasse através daquilo que considera ser uma violação dos estatutos e, por isso, vai solicitar um parecer jurídico para analisar a decisão da mesa da Assembleia Geral. Porém, não tem dúvidas em dizer que houve sim um viés político, pois haviam duas candidaturas, uma de Francisco Tavares da Brava, eleito pelo MPD, e outra de Fábio Vieira dos Mosteiros, eleito pelo PAICV. É que criou um certo desconforto político entre os membros que não estavam a funcionar com esse desconforto. Quer dizer, porque ele veio aqui claramente com um viés político, partidário, e notava-se claramente, através das piadinhas do corredor, de que há outras questões por detrás dessa tentativa e, obviamente, que também com a força que nós temos na Associação de São Felipe e dos Mosteiros, não vamos permitir. A conclusão desta primeira sessão ordinária da Assembleia foi adiada e realizar-se-á na Ilha Brava em junho ou julho deste ano. Outros pontos caíram da agenda por falta de documentos, pois a Associação esteve inoperante por muito tempo.